E aí meu camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH diretamente no vídeo do Rimas Elaboradas E mano, esse não é muito o meu estilo Mas a gastação, não podemos negar que é algo que deixa muito entretenimento aí no meio do freestyle Só veio falar de gastação, passou um funkão lá atrás Nós vamos falar de quando a gastação é criativa Então isso também existe pra caramba e é máximo respeito Então muito obrigado pela presença de cada um Se você ainda não deixou o like, por favor ajuda nós aí mano A bater a meta de um milhão E se quiser receber um salve é só deixar o seu nome no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você nos próximos vídeos, beleza? Bora de vídeo e vamos que vamos Já que você é DF, do Naui você é domesticado Você é muito feio nessa parada E você é filha de pedreiro, com a cara toda rebocada Você tá de brincadeira, falar de bunda de homem Ela é um tanto de mim na solteira Essa aqui é a fé Eu acho mesmo que você tá precisando de uma mulher Ah, a rima continua Não precisa de mulher Já tenho a sua Que delícia Demolou, ele é se te afavora Não tem uma aliança com nós é balão Tchau pra quem namora Não arruma nada Vai tomar uma bengalada Você tomou banho no chuveiro mono Tchau pra quem namora E dedo médio no c*** de pôr Aí meu mano até te afasto Tu pode ficar puto porque eu te deixei na resposta do padrasto Aí meu mano é vindo com champanhe Tu ficou puto porque eu não quis ficar com a tua mãe Vem na improvisada, vem na improvisada a tua mãe Vem na privada e morgulha na caixa de água e meu mano Tu quer gostar meu mano Você fala do meu peito Mano, vai tomar c*** de olho no meu peito Tu vai ter mais do que tu Você confira Olha ali a mão de dedo de esgosto E você também faz propaganda pra camisinha de posto Vai ser surreal Mas o Fael fumando cigarro com a boca aberta é bem mais legal É, fumando cigarro com a boca aberta é bem mais legal Por isso que eu te bato agora amigo e falo que tu é um boçal Mas tá ligado que você é fracassado E eu vou te bater com minha rima improvisada Mas você nunca vai conseguir desfrutar do privilégio De comer miojo de boca fechada Tá certo, tá certo Jesquinha, tá certo Aí, alô, alô É da pizzaria? Eu queria pedir um lanche e companhia Sim, sim Alcatra feito na brasa Ah não, não tem? Desculpa O beijo do Mike tá em casa A lua é da pizzaria Eu vou rimando na destreza O gordão mudou o pedido Que é três pizzas de calabresa Não é pizza, mano Essa que é a levada Colou na pizzaria e saiu com a borda queimada Eu, 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 eu Comeu, engordou Comeu, engordou Ele engordou tanto que meu falto Ao invejou Eu, 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 eu Então de boa, vamo começar Fazendo uma rima apenas para te gastar Com a peita do Vasco Eu acho ridículo Quer vir com peita da Vasco pra vir atrás de títulos? Eu vou observar Tá ligado, mano? Deixa eu te dizer Enquanto isso, foca e não cair pra série B Sabe que agora cê não tá entendendo Como que agora é isso, eu proceder Então de série B Eu sou o MC, eu rimo de A a Z Certa, de A a Z Direto pra merda, mano Então parabéns, sua letra é M Pronto, mano, essa aqui é a parada Tirei a camisa, acabou a decorada Sabe, mano? Vai que... Não, 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 não Pra nada Eu, eu, eu Eu saia de ir, mano, com o esperto da tozoide do céu Muito lindo, verdade O bagulho é muito doido te ganhar, mano Pra dentro do meu chão Aí, minha rima com tua Eu sou do céu, me aperta o seu corpo Que eu vou até a lua Mas eu não, 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 não Freestyle eficiente na minha frente Hoje eu te mato sem dó Mano Como é que pode ser tão ridículo? Feio assim, bem sudo, pretinho Parece o Piccolo Aí Procure o Zé Botinha Procure o Zé Botinha Compre o Pelo 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 É a fuga das galinhas Esse é o caminho Engravidou a galinha Nasceu o pai Olha o tamanho do pintinho Ah backwardo OJO Cê acha que eu achei minha foda, minha boca aí em Chernobyl? Ô, 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 ô Pera aí, assassina comigo Ele pegou a mulher que o Johnny pegou primeiro Agora vamos pensando em como é que eu sou verdadeiro Vou contar uma história longa, meu mano, eu tenho argumento Antes dele pegar, eu cheguei lá dentro Aí ele disse, calma, deixa eu terminar minha história Calma aqui, cê só não passa, eu vou terminar a trajetória Aí ele foi lá, chupou, beijou e colocou nela Tranquilo, vou falar isso que eu tô lá na favela Depois ela engravidou, pariu o neném, venceu pra cara pra dentro E o babaca assustou Cê tá falando isso porque tá sem ideia Não tá gostando do meu show, volta que seu lugar é na plateia E o meu lugar é na plateia, a sua ideia só E o seu lugar é no Rio de Janeiro, apanhando pro Johnny E o meu lugar é no mundo inteiro, eu não tô te entendendo Agora o meu lugar é no Rio de Janeiro, agora o meu lugar é no Rio de Janeiro E o meu lugar é no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro Batalhou carinha e causou a sua própria morte Já foi falta a morte, é gastação Se eu não quero é que fazer o show, ninguém sabe o restrão E o meu lugar é no Rio de Janeiro, cê tá afirmando que eu te gasto aqui nesse improvisado Porque esse é o começo, eu tô no processo E quando eu for fazer show grande, cê vai ser o primeiro a comprar ingresso Então o melhor cê vai lá O meu pai é cego, mas no black, desculpa, tu não tem escolha Meu pai leu seu dente em bralho e achou que era um caderno sem folha Dá pena, tranquilão, porque teu pai não vê televisão Você sabe que o verso aqui é cabuloso, a sua mãe falou que você é bonita É que você puxou ela e por isso que é mentiroso Essa que é a disciplina, mentirosa é você falando que eu sou feio Parece o Pinóquio, só quer ver seu feminina Eu vou rimar, não sabe que agora no improvisado Com certeza vou dormir com o travesseiro, diz o ditado Antes só que mal acompanhado Olha que ideia louca, o Pinóquio cresce no nariz do seu caso, cresceu a boca Na moral, é diferente Cresce meu bem, enquanto no Salvador a crescer intundente Sou sagaz, várias novinha no contatinho do pai Se acostuma, várias no contato e ele não pega nenhuma Esse é o rima, acrescenta a gente, o Mike não acrescenta rima Na moral, a poesia é bela É que eu não sou de ninguém, eu sou de todas elas Esse que é o proceder no contatinho do pai, leva para o filho do filme Ele é de todas elas, eu represento a rua Você é de todas elas e nenhuma dela é sua É, eu falei para vocês, gastação é gastação, né meu mano Vamos que vamos para cima Bom, vamos mandar um salve aqui direto, ó Porque é o seguinte, a gente está aqui para mostrar Então se você for mandar um salve, vamos mandar um salve para o Frank de BH Muito obrigado, meu mano Todo mundo está sabendo que isso aqui está longe de ser o nosso limite Logo depois do Frank de BH, o salve vai para o Lucas Henrique Você está doido, meu mano Estamos juntos aí, nós nunca vamos estar sozinhos No caminho, depois deles o salve é para o Bruninho Então muito obrigado aí, quebrada Estamos juntos na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até o próximo, é nóis que tá Uou